Se é Dura Mais é um combustível equiditivado que ajuda o meio ambiente. Sabe isso, Completa? Ele emite até 50% menos poluentes no ar. Sabe isso, Completa? Ele também tem uma tecnologia que ajuda a economizar, aumentando o rendimento de até 10%. E aí, Completa? Se é Dura Mais, Completa! É Dura Mais